A Bíblia nos revela que a família é um projeto instituído por Deus, perfeito, que reflete o amor de Deus por nós. Em Gênesis 2, 24 diz, Por essa razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão um. Legenda por Sônia Ruberti I'm in my way, I'm in my way, I'm in my way, I'm in my way without you. All we know, I got lost in my head, and I find a way to you again. Não é bom que o homem esteja só Falei uma adjutora que lhe seja idônea Por isso que eu penso que cada vez que nós realizamos um casamento A gente volta ao passado Nesse estado honroso E aí vocês entram num estado de honra Que foi proferido pelo eterno Deus Minha face tells the story Line by line And every moment I thought of you Spent right there in my eyes I made my way I made my way Without you Over your life I got lost in my head I'll find a way To you again I cannot be covered Over and over You're not defenseless I'll be your shelter I'll be your armor I hear you whisper Underneath your breath I hear your rest Always Your rest Always I will send out an army To find you In the middle of the dark In the middle of the dark I will rescue you I will rescue you I will never stop marching to read you In the middle of the heart, find it true I will rescue you I hear the whisper underneath your breath I hear you whisper you have nothing left I will send out an army to find you In the middle of the darkest night It's true, I will rescue you I will never stop marching to reach you In the middle of the heart, find it true I will rescue you Oh, I will rescue you In the middle of the heart, find it true Obrigado.